Há, na realidade, dezenas, centenas de carros abandonados nas ruas de Sintra. Este é o nosso amigo Bilas, o Bilas, o mascote da nossa candidatura. Nós, cidadãos, juntos pelos sintrenses. E porquê é que arranjámos-nos um mascote, uma mascote? Um mascote, uma mascote... Bem, mascote, para a nossa campanha, muito simples. Foi porque nós temos que nos lembrar sempre que em Sintra há uma enorme particularidade. É que o mesmo corpo, o mesmo partido, podem ser dois. Há o dois em um. E o Bilas, deste lado é o Bilas. E deste lado é o leite magro. É o dois em um que existe em Sintra. Porque o doutor Basilio Orta abençoou a conselhia do PSD. Nunca se esqueçam disso. Sempre que virem o Bilas. Hoje vamos falar de um problema antigo. É que nós não chegámos agora, com o leite magro. Nós andamos cá há muito tempo. E em 2019 já tínhamos alertado para o problema que agora vamos ver. Na Saloia TV fomos dar uma voltinha pela zona urbana. E em 10, 15 minutos, as imagens são estas que vos mostramos aqui. Há, na realidade, dezenas, centenas de carros abandonados nas ruas de Sintra. A Câmara nada faz. Não os recolhe. Não resolve o assunto. Mas teve a brilhante ideia de fazer um novo regulamento de trânsito. E de querer instalar parquímetros para que as pessoas passem a pagar. Depois vêm alguns iluminados dizer que quem ocupa um espaço público deve pagar por ele. Bom, a esses nós perguntamos. E não estarão aqui prédios a mais. Não deixaram construir prédios a mais. Muitos prédios a mais. Não serão os prédios que estão construídos em espaço que devia ser espaço público. Curiosamente, parece que isso foi permitido no tempo em que uma senhora muito conhecida era Presidente da Câmara de Sintra. E que o vereador que agora tem a brilhante ideia dos parquímetros já era vereador nessa altura. Desta vez vá votar. Sintra pode mudar. Você conhece-me? Eu durante muitos anos entrei em sua casa através da televisão. Gabocinha Pensador! Agora venho convidá-los para pensar naquilo que lhes lhe disse. Antes do 25 de Abril, vivíamos em regime de partido único. De que aliás o Brasil e o Horta eram dirigentes. Porque ele foi dirigente da União Nacional Salazarista. Depois do 25 de Abril, depressa virou a casaca para grande democrática. E depois, no tempo do Sócrates, depressa virou novamente a casaca para grande socialista. Antes do 25 de Abril, partido único. Depois do 25 de Abril, unicamente os partidos. Sim! Porque quem não se põe lá por dentro dos partidos? Chapéu, são como o Vila. Do lado, é o Vila. Mas se virarmos ao contrário, é o Leite Maio. Dois partidos no mesmo corpo. E desta vez, nem é mais 3-0, nem é menos 3-0. São iguais. Em Sintra, a Comissão Conselhia do PSD é avençada pelo Brasil e o Horta do PSD. Ou seja, há membros da Comissão Conselhia do PSD que vivem das avenças que o Brasil e o Horta lhes fazem. Nós, cidadãos, juntos pelos Sintrenses, somos Sintrenses, com capacidade para gerir este conselho e para acabar com esta história dos favorezinhos aos amigos e aos portadores do cartão do partido. Temos um projeto inovador e você pode consultá-lo em www.guilhermoleite.pt Você conhece-me. Eu, durante muitos anos, entrei em sua casa pela televisão. Sou o Guilherme Leite e eu passo-lhe o cartão. Cidadãos Nós Somos nós, cidadãos Gente anónima e em frente É preciso dar as mãos Para um país diferente Somos nós, cidadãos Gente anónima e em frente É preciso dar as mãos Para um país diferente Nós Cidadãos 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 Cidadãos